Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um esqueminha pra vocês rodar a roleta sem precisar desconectar a internet ou fechar o jogo Galera, é um métodozinho diferente e como eu sei que vai rolar aquele comentarinho daquela galera maldosa Sempre tá comentando aí, eles vão dizer Não, mas desligar a internet é mais rápido Realmente o modo pra desligar a internet é mais rápido que esse E o de fechar o jogo um pouco mais lento Mas esse aqui não é pra você fazer massivo Então eu já vou explicar o porquê pra tentar minimizar esses tipos de comentário O que acontece? Esse método é pra quando você entra no jogo, você quer rodar a roleta Mas você não quer ficar desligando a internet, você quer continuar jogando o jogo Então você vai fazer esse método Então bora lá pro método, galera Pra fazer esse método, você vai chegar aqui e vai pedir uma missão pro Simions Seu telefone vai em missão de contato aqui, acha o contato do Simions e liga para ele e pede um serviço Solicita um trabalho E assim que o trabalho chegar, galera, a gente vai fazer um bugzinho fácil Eu vou fazer aqui o bugzinho câmera lenta pra não ter ele Pra você acertar de primeira Então espera chegar a missão do Simions Assim que a missão chegar, galera, a gente vai abrir a missão Ó, chegou Você se posiciona de frente aqui, ó Pra você ficar mais fácil, que a gente vai precisar ir ali na recepção Galera, esse bug aqui não tem como errar Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Vai levantar o celular Vai apertar pra cima pra levantar o celular E assim que ele levantar A gente vai selecionar a missão do Simions Você vem em missões de contato E aqui, ó, ele seleciona a missão do Simions Aperta X ou A se for no Xbox uma vez pra abrir a missão Agora, galera, a gente vai apertar o botão Options ou Start no Xbox Vai segurar Agora a gente vai soltar o Start Esperar coisa de segundos e apertar X Então solta o Start e aperta X pra confirmar Pronto Bugou dessa forma Agora o que você vai fazer? Você vai apertar a bola pra sair E vai confirmar pra sair E assim que você sair dessa tela Você aperta D-pad pra direita A setinha do seu controle pra direita rapidamente Pra entrar na máquina, né Pra jogar a máquina de caça ali Feito isso, galera Vai começar a carregar a missão Com você sentado na máquina Agora a gente só vai sair da missão Só sai da missão E já vai estar bugado Vocês vão ver que a gente vai estar bugado A câmera vai mudar Vai aparecer as costas do personagem Sai da missão E tá vendo, ó A câmera tá mudada Agora a gente vai vir aqui, ó Em direção aqui Vocês apertam X pra ir mais rápido Que muitas vezes pode acontecer De você não conseguir chegar na loja Na loja não Na recepção E você ser puxado pra máquina de caça-nícol Então você aperta X pra andar mais rápido Chega aqui, ó É só apertar pra direita E vai bugar esse menu Agora seleciona qualquer coisa aqui E fica guardando Vocês vão ver que vocês vão ser puxados Ó, já foi puxado Então você vai ser puxado pra máquina Agora vocês aguardam aqui uns 30 segundos Mais ou menos aí Só pra poder salvar Ó, eu já tô bugado Conforme eu mexer a câmera Vai aparecer eu na loja Que a câmera fica meio bugada Agora aqui aguarda aí uns 30 segundos Mais ou menos aí Quando você for puxado pra máquina E depois você aperta a bola Pra sair da máquina Vocês vão ver Vocês vão tá bugado Com o menu da recepção Agora você vai vir aqui na roleta, galera Vai se aproximar aqui Bem de frente com a roleta E vai apertar pra direita Pra rodar a roleta E galera, vocês tem que entender Que quando vocês andam Vocês mexem o menu Que tá bugado Então Não aperta nada Só movimento analógico Beleza? Apertou pra direita Pra rodar a roleta Agora a gente vai No menu Aqui de interação Você vai aqui em garagem Da Penthouse Vai deixar em cima de algum carro E vai Mexer o analógico Pra rodar a roleta Pra cima e pra baixo Pra rodar a roleta Do jeito que você quiser Eu rodei rápido Se não der O que eu quero Eu aperto o X Pra confirmar Pra mim pegar o carro O que vai acontecer Eu vou ser teleportado Lá pra fora E vou pegar a chave E vou sair com o meu carro Então é assim Não contou pra mim A roleta Eu não É como se eu não tivesse Rodado a roleta Eu tenho a chance de rodar Mais uma vez Porém, galera Eu não consigo rodar na sessão Agora Pra mim rodar de novo Eu vou ter que trocar de sessão Vou até lá mostrar pra vocês Que não dá Agora fica bugada a opção Não dá a opção Pra mim rodar a roleta de novo Então Eu vou pro modo criador Volto e rodo de novo Galera Se eu quiser fazer massivamente Eu faço dessa forma Aí Pra fazer massivamente Talvez desconectar a internet É mais rápido Porque você não precisa bugar Mas esse esquema É simplesmente Pra aquele que quer Entrar na sessão Quer continuar jogando Se você entrou na sessão Ah, quer entrar na sessão Pra tretar Ou entrou no cassino Pra jogar Mas quero rodar a roleta E não quero ficar fazendo Não quero perder a chance também Você faz esse bug Roda a roleta E continua jogando normal Depois que entrou no carro Tá desbugado Então você pode continuar Jogando normal A única coisa É que você não vai conseguir Rodar a roleta Sem trocar de sessão Mas você não perde A sua oportunidade De rodar novamente Então assim Pra mim Que muitas vezes Eu quero jogar Ó, vocês veem Que eu não tenho acerto Quero continuar jogando Eu faço esse esquema E continuo jogando Depois da próxima vez Vou rodar a roleta De novo Então agora Eu vou lá pro criador E vou voltar pra vocês Verem que eu posso Rodar a roleta Não é um esquema massivo Porém se eu fosse fazer Porém se eu fosse fazer Lá, se eu quisesse o foco Pra ganhar o carro Mesmo Eu ficava desligando Conexão na internet No tempo de fazer esse bug Eu tinha feito já duas vezes Duas ou três vezes Mas isso aqui é mesmo Esse esquema que eu falei Então na sessão Eu quero rodar a roleta Não quero perder a chance Roda a roleta Faz o bug E depois continua jogando O bug do cavalo Ou vai jogar No cassino Ou vai tretar na sessão Ou enfim Beleza? Cheguei no criador Eu vou voltar aqui Pro online Uma sessão a menos Com o vídeo Pra ser mais rápido Só pra mostrar mesmo Pra vocês Que eu consigo Rodar a roleta novamente Bom galera Espero que vocês Tenham entendido O intuito do vídeo Não era O vídeo não é clickbait Eu sei que muita galera É clickbait Que não sei o que Os caras Você posta o vídeo Tentando ajudar a galera Posta método Os caras vai e xinga Mas esses caras São haters Eles não vão parar mesmo E eu já tô acostumado com isso Eu posto Isso aqui Porque eu sei que tem gente Que curte Que a galera Precisa E toda vez que eu achar Um esquema que for diferente Independente se ele for Tão lucrativo ou não Eu vou trazer pra galera Beleza? Então era isso galera Vou mostrar aqui pra vocês Que eu posso rodar a roleta novamente Eu só não vou rodar agora Porque eu não vou bugar Mas aí Tá aí ó Posso rodar novamente Então galera Era isso Espero que gostem Não se esqueça de deixar aquele like Se não for inscrito no canal Também se inscreva E claro Compartilha o vídeo Pra tá fortalecendo o canal E ajudando o canal a crescer No mais era isso Eu vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até mais E aí E aí E aí E aí E aí